Olá gente, meus amigos, amigas do YouTube, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, na graça, na bênção de Deus. Gente, eu estou colocando esse vídeo aqui para mostrar para vocês, esse franguinho aqui, gente, que ele é neto do Sansão. O Sansão era um galo que eu tinha aqui de gigante, muito carcaçudo, tinha muita carcaça, muito peso. Esse aqui, eu estou percebendo que ele está pegando a genética do Sansão. Olha para vocês verem, gente, ele não é muito grande, porém ele tem carcaça, gente. Olha só, quanta carcaça. Esse frango aqui, ele é filho do tufão, gente. Ele é crista também de bola, olha só. A Cristinha já de bola saindo, desenvolvendo uma barbelinha de boi aqui, olha. Aquele é filho de uma galinha muito barbeluda que eu tenho aqui, olha. Já está saindo barbela também. Ele não vai ficar muito grande, gente. Não é um índio gigante isso daqui. Ele é filho do tufão, um galo combatente, né? O vídeo que eu coloquei para vocês, com uma galinha carcaçuda, filha do Sansão. Então, ele é neto do Sansão, gente. Está puxando, então, a genética do Sansão. Eu vou colocando mais vídeo aí para frente, né? Para vocês verem o desenrolar, o desenvolvimento desse franguinho aqui. Beleza, gente? Fiquem com Deus, abraço, paz de Deus para todos nós, para as nossas famílias. Até o próximo vídeo.